Acordai, acordai, homens que dormís, embalar a dor, embalar a dor dos silêncios vís, vinde no clamor das almas viris, arrancar a flor que dorme na raiz. Acordai, acordai, Deus, e tu fostes, que dormís no ar, que dormís no ar, e das multidões, vim de incendiar gastos e canções, as pedras e o mar, o mundo e os corações. Acordai, acendei de almas e de sóis, este mar sem cais, este mar sem cais, negros de faróis, e acordai depois das lutas finais, os nossos heróis que dormem nos covais. Acordai. Não fiques para trás, oh companheiro, é de aço esta fúria que nos leva. Para não te perderes, oh companheiro, siga os nossos corações na creva, vozes ao alto, vozes ao alto, unidos com os dedos da mão, a vermos chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. Aqueles que se abertam no caminho, que portas chegarão no nosso lado, porque nenhum de nós anda sozinho, e até mortos vão ao nosso lado. Vozes ao alto, vozes ao alto, unidos com os dedos da mão, a vermos chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. A CIDADE NO BRASIL